Sevesse vivo, Celso Furtado completaria amanhã 100 anos. Ele foi um dos mais importantes economistas do país. Como professor intelectual, se dedicou a interpretar as razões do subdesenvolvimento brasileiro. Um economista que virou um ator político. Celso Furtado estreou o cargo de ministro do Planejamento do Brasil, em 1962, no governo João Goulart. Com o primeiro ato institucional da ditadura, em 1964, perdeu os direitos políticos e deixou o país. Já na redemocratização, foi ministro da cultura do governo José Sarney e criou a primeira lei de incentivos do setor. Nascido em Pombal, no sertão da Paraíba, em 1920, Furtado conheceu na infância a violência da natureza, com a seca e a enchente. E também a violência da política, como conta sua ex-esposa. Ele lembrava do pai dele que o levava para o esconderijo, quando se dizia que os cangaceiros estavam chegando à cidade. Doutor em economia pela Universidade de Paris, Furtado considerava o subdesenvolvimento um processo estrutural do capitalismo. Por isso, defendia um Estado planejador e promotor, como forma de mudar a realidade. Quando ele falava da superação, era uma pequena intervenção do Estado, porque em dados momentos, em dadas situações, o mercado não daria conta. Na TV Cultura, esteve no extinto programa Vox Populi. Agora, eu conheci pessoalmente a Leandro Vargas e também a Oswaldo Aranha, e eram homens que tinham uma grande confiança no Brasil. E ocupou o centro do Roda Viva. Eu sou alguém que, quando dizesse um cargo público, a primeira coisa que faço é cortar todos os gastos de representação. Para marcar o centenário de nascimento de Celso Furtado, novos livros estão sendo lançados. A lista inclui o último volume de uma trilogia feita pela Universidade da Paraíba, que sai amanhã, e uma seleção de cartas trocadas com pensadores, que chega ao mercado no início do ano que vem. Furtado morreu em novembro de 2004. O sertanejo, cauteloso, reservado e sempre elegante, deixou lições. Ele pensava diuturnamente o Brasil e, obviamente, os problemas do Brasil, tudo nisso. Em homenagem ao centenário do economista Celso Furtado, a TV Cultura exibe uma edição especial do Roda Viva, realizado em 1987 com o ex-ministro. O tributo vai ao ar de domingo para segunda, à meia-noite.